Música Eu sou o Rafael, sou do Levante Popular da Juventude A gente está aqui hoje junto com vários outros movimentos Juntos ao JS, ao UBS, ao USES E vários outros Para reclamar sobre o novo aumento da tarifa Que acontece menos de 6 meses depois do último Nós temos um transporte público com uma qualidade terrível e é injusto que nós pagamos por tanto para manter o lucro do empresário que depois vai pagar a campanha do prefeito. O transporte é dos estudantes, o transporte é de quem está na rua Fica preparado que se aumenta mais cura O transporte é dos estudantes, o transporte é de quem está na rua O transporte é dos estudantes, o transporte é de quem está na rua O transporte é dos estudantes, o transporte é de quem está na rua e eu vim aqui ajudá-los a movimentar o seu ativo em protesto ao homem do patrão.